Adriano de Sousa é o capitão. Concentrado. Guerreiro. Batalhador. Campeão mundial. E agora, aqui no Horns Sound, é oficial. Adriano de Sousa é o campeão mundial de 2015. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é o ponto de referência dos atletas brasileiros no serviço. Adriano inspira os outros brasileiros pela sua história de vida e pela sua garra. Vimos numa situação muito difícil. Meu irmão comprou na minha primeira prancha e dali começou um sonho. Um sonho de se tornar um atleta, um sonho de ser campeão mundial. Atingi todos esses obstáculos, todos esses sonhos que eu sempre tive quando era criança. Tantos atletas, tantos amigos, parentes, familiares. Todo mundo vai soltando algo e vai criando uma energia, vai criando uma motivação. E acho que com essa grande ajuda da Oi, eu consegui manter minhas viagens, ir em busca das melhores ondas perfeitas e estar bem nos campeonatos. Estou nesse processo de construir meu instituto. Hoje eu sou uma referência para as crianças, principalmente pobres. E o meu instituto vai ser uma base entre as escolas municipais. e você enxergar que o mar pode ser a salvação ou a maior oportunidade da sua vida. Eu acho que você já está em grande vantagem. A minha maior vitória que eu tive na minha vida foi a minha família. Sem eles, com certeza, o meu chão não iria existir. Vamos, por favor. E aí COMING A BON-BON-BON-BON-BON-BON-BA E aí E aí Obrigado.